Quer saber como compartilhar um boleto com o app do BTG Banking? Eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa selecionar o boleto em PDF. Ele pode ser salvo no e-mail, WhatsApp ou em qualquer outra plataforma do seu celular. Em seguida, abra o boleto e clique aqui nesse botão para compartilhar. Aí é só selecionar o app BTG Banking e você será automaticamente direcionado. Se precisar, digite a senha do PDF e prossiga. O código de barra será preenchido automaticamente. Confira os dados e confirme. Pronto, agora você já pode pagar os seus boletos de um jeito mais fácil.